Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro podcast aqui do canal. E hoje nós vamos conversar sobre quais profissões o chat GPT vai exterminar no futuro. Eu sou o Johnny e eu também estou aqui com a presença do Henrique, que a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema. Nós separamos alguns temas aqui para conversar com vocês. Henrique? A ideia, então, é a gente começar falando dos pressupostos, de todas aquelas questões que envolvem a temática das profissões que serão exterminadas pelo GPT. Johnny, suas considerações iniciais, então. Eu separei alguns temas aqui. A gente tem várias abordagens que a gente vai conversar com vocês. Cara, tem muita coisa que a gente pode extrair do GPT e que ele pode exterminar as profissões. Então, a gente tem tópicos aqui que vocês vão gostar bastante. Eu começo fazendo aquele bom e velho contraponto, porque eu sou uma pessoa que o pessoal chama de pessimista, né? Que uma coisa é a gente falar da disponibilidade de tecnologias como o GPT. Outra coisa é a gente falar da adoção dessas tecnologias. E, por fim, a empregabilidade. Quando a gente fala de disponibilidade, é ter tecnologia. A adoção é as pessoas usarem. E a gente vê tecnologias que já foram implementadas há mais tempo, já foram desenvolvidas, que o pessoal dizia que ia revolucionar e não revolucionou porque o pessoal não adotou. Verdade. Cara, um exemplo bem claro disso são o próprio Orkut. Ele bombou, depois acabou. Morreu. Hoje em dia a gente não tem mais. O Facebook, que é o Facebook, 3 bilhões de pessoas no mundo usam. Ou seja, tem 4, 5 praticamente, que não usam. Ou seja, a gente está falando de mais da metade da população mundial que não usa essa tecnologia, mas muitas pessoas que usam partem do pressuposto que ela está aí. Isso sem falar que o Facebook é uma rede social ocidental. Na China tem uma outra rede social, tem um outro ecossistema de mídias. Então, tem aí uma outra questão. E quando eu falo de empregabilidade, eu trago esse exemplo que ilustra o que eu quero dizer com empregabilidade, que é, vamos pensar que uma empresa cria uma frota de Ubers com Teslas, ou seja, carros automáticos. Então, os usuários não podem dirigir esses carros e esses carros não têm motorista. Agora, se esse carro atropelar alguém, quem é responsável criminalmente? O usuário, a empresa que fornece o serviço ou a empresa fabricante? Depende muito dos fatores. São muitas variáveis para a gente poder colocar na mesa. Quando a gente fala de GPT, até tem uma questão que eu trouxe, se é quem é a autoria de um texto do GPT? O usuário que pediu o GPT ou as fontes do GPT? Muito bem colocada. Ah, e parece pouca coisa, mas essas questões já estão sendo discutidas e já estão sendo problematizadas com a questão do GPT e também com as outras inteligências artificiais que fazem imagens. Porque, pegar o exemplo das imagens que é mais fácil, se as inteligências artificiais, elas pegam diversas imagens fazem uma síntese dessas e, a partir disso, criam uma nova? É realmente ela que está fazendo? Ela está copiando? Como é que ficam os direitos autorais? Isso é uma questão que entra muito no campo jurídico, mas, dependendo de como for resolvido, pode afetar o uso do GPT. Então, as profissões podem ser mantidas porque a legislação atrapalha. É interessante o que ele comentou aqui sobre essas questões de criação das inteligências artificiais. Ele trouxe um ponto ali da questão de criar as imagens com base em outras imagens. Isso, como ele colocou juridicamente, é ruim, não é ruim. Cara, no meu ver pessoal aqui, não estou vendo questão jurídica, nada. No meu ver pessoal, uma pessoa, se uma pessoa pegar e se inspirar em várias obras e criar a sua, pegar o Photoshop, o Illustrator e criar. Um designer não faz isso? Por que a inteligência artificial vai ter esse problema? Então, é outra questão que a gente comenta. Eu não estou dizendo que eu vejo um problema. Por quê? Porque o GPT, num sentido, ele não é exatamente uma inovação disruptiva. O que acontece é que ele incrementa diversas tecnologias numa ferramenta só. Entre esses incrementos que ele traz, tecnologias antigas, técnicas antigas, são coisas que eram utilizadas e ainda são utilizadas na educação de textos, que é copiar estilos de autores. E essa cópia de estilos de autores é uma forma de ensinar jovens, crianças, até mesmo adultos, não só a escrever, mas a escrever de determinadas formas. A questão que leva com o GPT é que a pergunta é quem é o autor. O autor é o usuário, o autor é a ferramenta, ou o autor são os desenvolvedores? E isso gera o problema do direito autoral para, por exemplo, livros. Então, a editora paga o direito autoral para quem? Eu ainda posso adicionar uma outra questão, que é a questão de fontes em textos acadêmicos. E a gente pensar, mas por que precisa de fonte? É uma forma de rastrear fraude. Principalmente em área da saúde, área da engenharia, se você quer garantir a veracidade de uma informação, muitas vezes você tem que rastrear a fonte que está sendo utilizada pelo autor. Não só, no caso das exatas, sem os cálculos matemáticos, sem as experimentais, sem os experimentos, mas são coisas que trazem diversos problemas que ainda não são exatamente claros, porque a tecnologia é recente. Essa questão da parte que você falou ali da autoria. Cara, eu até separei um tópico aqui para conversar sobre isso. Poxa, hoje em dia, a gente não vê essa questão de, cara, para quem vai a autoria? As escolas, as faculdades. Poxa, pode, não pode? Eu estava lendo um texto sobre isso, que o pessoal estava pegando artigos, criando os artigos lá no GPT e colocando ele como referência. Que é a questão do plágio. Inclusive, o plágio é uma questão que... A gente, 50 anos atrás, 100 anos atrás, como não tinha internet, a produção textual de artigos era muito menor do que é hoje. Produção de livros, então, nem se fala. E aí não tinha tanta preocupação com o plágio. Hoje, a preocupação com o plágio existe por uma questão muito simples. vai que tem o cara gênio, mas o outro passou na frente e publicou o texto. Ou, às vezes, ele quer pegar assim, pô, o fulano é lá da Tailândia, escreveu algo muito bom, vou traduzir. Então, a tecnologia de plágio, ela é tão boa que algumas universidades, elas conseguem detectar plágios em outros idiomas. Coisa que o GPT consegue fazer. Sim, ele consegue fazer, mas o que ele faz de legal? Qual é a diferença dele? Ele pega todo esse conteúdo e cria um novo. Isso, essa é a... Que aí entra o critério de inovação. Inovação. Então, o plágio, ele tem algumas... Ele tem questões, geralmente, de uma cópia muito literal. A inovação é tu adicionar alguma coisa. Tu só ficar copiando autores não necessariamente dá um bom posicionamento, ainda que, se tu seja um ecoador de um ator, alguém que, por exemplo, ah, fulano falou tal coisa na França, e você é o cara que vai falar isso no Brasil. Então, tu ecoa um autor. Isso daí é algo relativamente legítimo. É por isso que eu vejo que eu posso, por exemplo, pegar um dado, criar um dado ali e vender o e-book, por exemplo. Eu criei ali, né? Eu criei ali e ele não pertence a ninguém. Não pertence a ninguém. Ou, no caso, ele pertenceria a ti que criou. Exato. Por isso que as imagens que eu criei ali no MidiJourney ou qualquer outra ferramenta que crie imagem que, no caso, eu criei com a minha conta, o direito autoral dela é minha e de mais ninguém. E isso é acordado entre o usuário e a empresa prestadora de serviço. O que significa que da parte do prestador de serviço, como isso está acordado, ela está dizendo se tu está fazendo plágio, se tu está fazendo coisa errada, a culpa é tua. Exato. Então, nisso já está sendo uma proteção jurídica que as empresas estão fazendo para mal usos do GPT. Eu vi, eu estava vendo, vocês também já conhecem isso bastante. Cara, muitas empresas já pegaram essa questão de criação de imagem e criaram programas que facilitam a vida do usuário. Deixa eu dar um exemplo aqui bem claro para vocês. Poxa, eu esqueci o nome agora, aquela ferramenta que tu baixa no celular, coloca a tua imagem e ele cria várias outras imagens tuas com inteligência artificial usando o algoritmo das inteligências artificiais que é pago, sendo que tu tem de graça para usar. Olha a sacada. Só que é mais fácil. A gente não precisa nem ir muito longe, é só pegar o Canvas. O Canvas, ok. O Canvas. O Canvas. O que é o Canvas? Ele é uma ferramenta online que tem diversos templates de imagens e qualquer pessoa que tem um mínimo de capacidade artística se transforma num designer pró pagando o Canvas. Por quê? Porque ele tem uma variedade muito grande de templates. PowerPoint, com os templates básicos. É possível pesquisar na internet modelos de templates. Então, nossa, parece que a pessoa fez um trabalho de horas só para fazer um template bonito. Não, pagou. Às vezes ou muitos são de graças e são bonitos também. Então, vamos voltar àquela questão. O GPT, ele pega diversas tecnologias e unifica numa só. Agora, isso não nega o grande aspecto de inovação que ele tem. Ele é, de fato, uma inovação muito grande. alguns diriam que ele era uma inovação esperada. Aí é uma outra discussão. Mas também temos que entender essa questão. Ele é a síntese de diversas tecnologias e aí vamos entrar então no tema de hoje com esses pressupostos. Antes de tu entrar, segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Nós tivemos algumas revoluções no mundo. Cara, revolução industrial, revolução tecnológica com os computadores. todo mundo teve oportunidades nesses momentos. E agora a gente está passando por uma outra revolução. Revolução das inteligências artificiais. A gente tem que estar por dentro disso para poder não ficar de fora e aproveitar o mercado. Justamente a gente que está no meio das profissões. Agora pode entrar aí, Henrique. Eu vou fazer um acréscimo então, aproveitar teu gancho. Quando a gente pensa a história das inovações, o que acontece? Algumas inovações incrementais, elas trazem inovações disruptivas. e muitas inovações disruptivas trazem inovações incrementais. Então, como o GPT está no começo, eu até brinco que tem um texto que é o relatório técnico do pessoal da OpenAI que eles comentam mais ou menos assim, olha, a gente criou isso, mas a gente não sabe tudo o que ele pode fazer. É a piada que o pessoal faz quando desenvolve um jogo, né? Agora a gente está na onda do Diablo 4. Os desenvolvedores não sabem tudo o que os jogadores podem fazer para transformar o jogo praticamente de jogar e acabar com toda a graça. Então, essa tecnologia está sendo testada exatamente para saber o que ela pode fazer. E a partir desses dados já é possível estimar algumas profissões que elas têm mais ou menos chance de serem exterminadas ou se reinventarem nesse novo contexto. O interessante que eu, de um outro tópico aqui, aprofundando mais o que ele comentou, como que essas inteligências são treinadas? Óbvio, ele tem um conteúdo que ele vai buscar na internet, treina ali e tem pessoas também que treinam essa inteligência. A OpenAI, ela contratou uma empresa chamada Sama para fazer esses treinamentos, uma empresa terceirizada. E o que eles fizeram? Pegaram pessoas do Quênia para poder treinar essa inteligência artificial. Óbvio que lá eles vão pagar mais barato por essa mão de trabalho. mas por que eles pegaram essas pessoas lá? Para poder... Cara, o conteúdo que essas pessoas precisavam mensurar ali da inteligência artificial seria tipo o conteúdo da Deep Web, coisas mais sinistras para poder filtrar o chat GPT e ele ficar mais inteligente e não colocar besteiras para a gente quando estiver digitando o que a gente precisa. Então, o que acontece? Esses caras, obviamente, essa empresa terceirizou e começou a pagar mais barato, uma mão de obra mais barato para eles em torno de 6 a 10 reais na nossa moeda aqui hoje, só para dar um exemplo. Outra questão, no mês eles ganhavam em torno de 1.792 reais. Aí você deve estar se perguntando, cara, ele ganha mais do que o nosso salário mínimo aqui do Brasil. É bom? Só que se a gente colocar na perspectiva que essas pessoas estão fazendo o treinamento de uma inteligência artificial e o conteúdo que elas estão assimilando ali filtrando para deixar essa inteligência artificial mais inteligente, cara, é muito nocivo para o cérebro deles. Então, nesse ponto, não é algo bom, entendeu? Nessa parte. Quando a gente entra nessa parte dos bastidores de certos desenvolvimentos, a gente encontra algumas coisas bem... Bizzarras. Pesadas. Então, tem um documento aqui da OpenAI, que é o System Card, que comenta quais são os erros que eles já identificaram no GPT-4, ou seja, a versão que está para ser lançada do GPT. De coisas, então, que eles estão querendo que sejam corrigidas para o lançamento. Uma dessas coisas é o que eles chamaram de alucinação. 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 Que é quando o GPT te dá uma explicação convicto, mas ele está totalmente errado. Ele apenas blefou. É que o que acontece, ele juntou as informações e ele vai. Por quê? Porque ele ainda depende da alimentação de dados humanos que são pré-organizados. Então, a OpenAI, ela não lançou e não vai disponibilizar isso em público porque não faz sentido. É a galinha dos ovos de ouros dela. A questão é como o GPT hierarquiza as informações. Por como o GPT sabe que alguma coisa é verdade e que alguma coisa não é. Essa é a questão chave para ele ser o que ele é. E se ela divulgar isso, qualquer um consegue copiar, então ela não vai fazer. Porém, ao mesmo tempo, a pergunta é ok, eles estão querendo utilizar isso para evitar conteúdo perigoso, desinformação, esse tipo de coisa. Quem garante que eles não estão usando isso para evitar que a verdade seja divulgada? Não estou dizendo que eles estão fazendo isso, tá gente? Eu só estou colocando o ponto que a mesma tecnologia que evita que mentiras sejam disseminadas pode ser usada para evitar que a verdade seja disseminada. Então, o fator humano sempre vai ser anterior a coisas do GPT. Ele não vai ser totalmente eliminado. Agora, como ele vai se colocar aí depende também dos usuários. Pegando o gancho que ele comentou aqui, cara, olha como importante isso que ele falou. Usar essa tecnologia para botar a tua opinião própria. Deixa eu dar um exemplo aqui bem palpável do que ele está falando. cara, os governantes, não é nenhuma crítica, tá? É só um apontamento que eu vou estar fazendo aqui. Os governantes da China olham para o chat GPT e falam o quê? Cara, eu não vou, e até ele está bloqueado lá na China. Eu não vou colocar essa tecnologia aqui, por quê? Porque ele não dá liberdade, ele fala coisas que não é verdade. Então, ele está trazendo desinformação para o meu povo. Então, o que eu vou fazer? Já que essa tecnologia do Ocidente está trazendo uma informação equivocada para o meu povo, eu vou construir a minha tecnologia para o meu povo. Vocês estão percebendo isso? Vamos fazer outros exemplos, né? O chat GPT já foi rastreado que o pessoal desenvolveu vírus com eles, malwares. O pessoal já estava aprendendo coisas como assassinato, como esconder corpo. e aí pergunta alguns sistemas de busca, eles já têm convênio com as polícias locais, então se acontece determinado crime, eles já têm um rastreio dessas informações para avisar as polícias. Judicialmente se consegue tudo isso, mas em alguns casos já existe convênio. Então, o uso danoso que o GPT pode ter não é necessariamente mensurável pela OpenAI, que eu volto o exemplo do videogame. tu tem um milhão de usuários, um milhão de usuários é nada quando tu coloca em um bilhão de pessoas. Então, o que um bilhão de pessoas vão fazer com essa tecnologia não importa. E é outro critério que tem que considerar, ele é uma inteligência artificial, então ele tem um certo aspecto de dinâmico. Se ele sair fora do controle, é o que vão fazer o que fizeram já com outros, vão desligar ele. Igual fizeram com o Google, com a inteligência artificial do Google fizeram lá. Tem várias histórias que o pessoal conta na internet de que as inteligências artificiais enlouqueceram, viraram extremistas e não sei o que. Em parte, também depende daquilo que se comenta do input dos usuários, que é o input humano. O input humano se dá tanto com um banco de dados que ele tem para pesquisar, livros. Vamos fazer um exemplo importante. Vamos entrar no tema e daí eu vou exemplificar. Quando se fala de arqueologia e história, vamos lá, muitos livros dos séculos passados, dos últimos milênios até, não estão digitalizados. não estão. Então, isso precisa ser digitalizado para que o GPT possa acessar. Ou, o GPT acessando será digitalizado. Isso é um input humano. O GPT não vai exterminar isso de todo. Descobertas arqueológicas, estudos que são feitos, leituras de cartas, caçar esses documentos e no fundo do mar procurar navio, esse tipo de coisa. Então, essa parte da arqueologia que é a parte prática, não. Agora, juntar as informações que aquela parte muitas vezes de escrever o livro explicando a questão com base das novas descobertas arqueológicas, também é difícil de dizer o quanto o GPT vai resolver porque tudo que é novo tem menos mapeamento na internet. E como não tem menos mapeamento, é mais difícil para uma inteligência artificial. Então, a parte inicial desse input que a gente chama, essas coisas iniciais de informações, novas descobertas, vai continuar sendo necessariamente humanos, pelo menos por enquanto. Toda essa questão de input, eu até separei aqui um caso que viralizou na internet que foi de um jornalista. Até o jornal The Wall Street e a CNN estão criticando o chat GPT. E por quê? Porque ele, para treinar o chat GPT, ele usou alguns dados e informações desses jornais. Só que esses jornais não autorizaram essa busca nesses dados para ele poder ser treinado. Vocês vão ver aqui na tela um print do Francisco Marconi. Eu vou ler aqui para vocês. Olha só o que ele colocou. Marconi disse que solicitou ao chatbot uma lista de fontes de notícias pelas quais o próprio chat GPT foi treinado. Então, a própria ferramenta nomeou 20 veículos de jornais que ele usou para ser treinado, incluindo o trabalho dele. E aí, óbvio, ele fez todo um escarcel na internet, ficou puto e tal. Usou no meu trabalho aqui sem a minha autorização. Mas, poxa, está público ali na internet? Detalhe, se está público na internet, não precisa de autorização. É a mesma coisa que existe, por exemplo, com citação de trabalho acadêmico. Está lá na internet? Trabalho acadêmico não precisa nem ter na internet. Todo acadêmico que publica, ele geralmente cede os direitos autorais para a instituição que está publicando o trabalho. Seja um evento que daí vai ser institucionalizado, seja realmente uma faculdade, uma universidade, uma biblioteca. Então, essa sessão de direitos autorais acontece. O que é complicado é o que eu comento assim, tá, mas qual jornalista que fez isso? Quando a gente fala, vou voltar aqui nos arquivos do GPT, uma das preocupações que eles têm para o lançamento do GPT-4 é a questão de desinformação e operações de influência. Desinformação é quando um grupo de pessoas cria uma narrativa mentirosa, mas não necessariamente os fatos todos são falsos. Então, muitas vezes os fatos são verdadeiros, mas a interpretação do fato é falsa. Isso é uma desinformação. E operações de influência é quando se quer induzir determinadas interpretações, determinados sentimentos, determinadas ações nas pessoas. Geralmente, o pessoal tem isso como na lógica do discurso de ódio, mas a operação de influência, a gente já está entrando aqui, se não é, é um campo muito próximo de militar. Por isso que tem essa questão. Então, esse tipo de coisa eles estão preocupados porque, de fato, o GPT tanto pode ser alvo desse tipo de coisa, como ele pode ser usado para isso. Ou seja, a pessoa quer pensar assim, ah, eu preciso entender como alguém no interior de algum país lá pensa e eu preciso influenciar essas pessoas. Eu estou querendo influenciar essas pessoas por mal. Se tu vai barrando, porque o GPT já tem aquelas barreiras, ah, eu não posso responder isso, porque é perigoso. Mas se tu vai pensando assim, ah, mas eu não quero atacar, eu quero me proteger. Você vai criando argumentos ali, induzindo a ferramenta, induzindo ele a dizer que, poxa, a minha ação não é uma ação má, é uma ação boa. Então, você consegue ir induzindo ela nos prompts para chegar no ponto que tu quer obter a informação dela. E com isso, se pode fazer coisas como, por exemplo, descobrir como se enriquece o urânio. não estou dizendo que é possível, mas assim, virtualmente falando, se tu descobrir quais são as palavras que o GPT vai barrar, tu consegue encontrar. É tão verdade isso que ele falou que eu já fiz o teste e eu já consegui, ele já fez isso. Passando então para a parte das exatas, quais as profissões que podem ser extintas? Cara, essa parte é uma parte maravilhosa. Eu perguntei para o chat GPT, na fonte eu fui lá e perguntei para ele várias... Vamos ver se ele não está caindo em armadilho de marketing, né? É, vamos ver. Eu perguntei para ele para ele listar para mim quais profissões que ele acredita que ele vai suprir. No caso, ele diz, eu não vou... Essas profissões não vão ser extintas, eu vou fazer... Eu vou ser um auxiliador, eu vou automatizar as profissões. Então, é uma palavra mais bonita. Vamos colocar assim, por hora é difícil de falar do quanto ele vai extinguir propriamente, mas a médio prazo, longo prazo, algumas provavelmente vão ser extintas. Revisor de texto é uma profissão que está sendo praticamente extinta com tanta automação que tem. Então, chat GPT extinguir certas profissões... Se todos os chatbots fossem chat GPT seria excelente. atendente de telemarketing isso daí está com os dias contados, é uma questão de tempo. Agora, no começo vai ser muito assim, vai ter o revisor humano. Eu listei várias... Ele listou pra mim várias... várias... várias profissões com porcentagens e o que me chamou atenção foi algumas delas aqui que eu separei pra vocês. Essa tabela que a gente está olhando aqui, a gente vai colocar aqui embaixo nos comentários para você também ter acesso e acompanhar com a gente aqui. Dentre elas, algumas passaram de 90%. Ao meu ver, tá? Futuramente, essas profissões aqui que estão listadas que eu marquei de amarelo que ele colocou com 90%, cara, ele vai literalmente extinguir futuramente. Olha, eu digo que recepcionista tem muita chance de ele não extinguir porque em alguns lugares eles ainda querem um recepcionista que é uma pessoa. Que é uma pessoa. Que é uma recepcionista mulher e bonita, né? Às vezes até um homem. Porque eles querem alguém físico lá. Porque faz parte da marca, da lógica, alguma coisa assim. Escriturário. Quase certo que vai ser extinto a médio e longo prazo. Vamos lembrar que a gente está falando disso da perspectiva do Brasil. Se a gente for para países menos envolvidos tecnologicamente, a gente vai estar entrando em outro contexto sociocultural, tá? Tem países no mundo em que a profissão de escriturário ela não é... Ela é a nova moda, né? Ela não é algo antigo, ela é algo recente. Outra profissão aqui. Assistente administrativo. Cara, essa profissão aqui, tudo o que ele faz, tudo, tudo o que ele faz, as inteligências artificiais hoje, o GPT já consegue entregar tudo. Tudo o que ele faz aqui que eu estou vendo, cara, ele já vai... Por isso que está aqui, 96%. Ele vai destruir essa profissão aqui. Se você está pensando em fazer faculdade, cuidado na escolha que você vai fazer. olha essa tabela aqui, acompanha para ver o que você vai fazer no seu futuro. Eu ainda adiciono que algumas funções serem, vamos dizer, exterminadas, qualifica. Assistente administrativo ser extinto favorece a existência de analistas. Ok, isso é... Que são profissões mais bem menos remuneradas. Recepcionista, quando você tem menos recepcionista, significa que a pessoa para ser recepcionista vai precisar de muito mais qualificações. Isso vai qualificar a profissão. O mesmo vale para o escriturário. Uma recepcionista bilingue, por exemplo? Eu não diria bilingue, eu diria trilingue e diversas outras questões a serem consideradas. Porque se for só pelo trilingue, o GPT é tranquilo. É bem mais questão que eu diria nisso. Especialista em recursos humanos. O famoso RH. O famoso RH. Cara, eu não sei muito essa aqui. Na verdade, essa do RH tem um contraponto que a questão que eu comentei da adoção, porque o LinkedIn é um terço da população do Brasil que usa. O que significa que a gente tem o quê? 40% do mercado de trabalho tranquilamente que não se emprega pelo LinkedIn. Então, eu não chutaria tão alto, tá? Cientista político é outra questão, porque isso depende de não acontecer nenhum movimento político inovador. Eu coloquei aqui e já pensei em a gente ver. Olha só isso aqui. Cientista político. E eu não vejo por mal. É só pensar o seguinte. Vamos pensar assim na época do nazismo. O Hitler chegou a ser capa de revista. Nossa, como o homem do ano. E depois a gente viu o que deu. Então, assim, essa história. Ah, vai. Sociólogo também tem um problema de grupos que não tem internet e investigação. Que é aquela questão. Agora, aquela parte de organizar os dados, esse tipo de coisa, eu já usei o GPT para fazer isso, eu testei ele e, de fato, em termos de organização de ideias, ele é muito bom. Então, nesse sentido, ele ajuda e aí eu volto à questão do analista de administração. Ele favorece que essas profissões se qualifiquem. E é isso que eu vejo que as pessoas têm que começar a pensar. Porque exterminar a função é aquela questão. Uma coisa é tu exterminar a função baixa. A função mais mecânica de uma série de funções. Mas, ao mesmo tempo, tu pode qualificar e facilitar a qualificação. Trabalhos que analistas demoravam meses para fazer, às vezes, agora o GPT vai fazer muito mais rápido. Não necessariamente vá de pronto entregar um resultado melhor, mas, a médio e longo prazo, ele entregando um resultado que seja compatível com a economia de tempo, ele já favorece muito. Até porque tem aquela famosa fábula do o robô, o livro, que as pessoas começam a aprender qual é o desvio padrão do robô. E aí, começa a se beneficiar. E aí, a pessoa pensa, não, aqui eu sei que o robô vai errar. E aí, isso eu vou ter que fazer manualmente, mas, enfim, isso vai indo. Historiador, chega naquele ponto que tu tinha comentado anteriormente. Poxa, tem vários livros que ainda não foram indexados nos meios da internet. Então, hoje, nos próximos anos futuros, não vejo isso aqui como... E historiador, ainda tem outra questão. tu vai entrar em algumas discussões de historiador, tu pensa assim, ah, fulano nega tal coisa. Não, fulano não nega tal coisa. Fulano nega o uso de determinar a palavra para falar de tal coisa. É outra treta, assim, então, sempre vai ter esse campo dessas discussões. Geógrafo, 92,7%. Que geógrafo? Mas geógrafo, muito, está já automatizado com tecnologia e informatizado. Então, muitas coisas são coletas de dados que são digitalizadas e daí tem alguém para avaliar. Mas aí não precisa ser um geógrafo para avaliar, tu entende? Se ela me entrega a informação pronta? Eu acho que, assim, o grupo da parte de geógrafo, de fato, já está muito automatizado, o GPT ajuda bastante. E quando a gente fala de geógrafo, uma coisa até curiosa, com determinados dados do solo, a gente pode saber se determinadas culturas funcionam ou não nesse solo. então, e sim, dados de pH, umidade, diversas questões que influenciam. Isso ser automatizado é muito bom. A questão não está aqui, eu não marquei aqui, mas design gráfico, ele colocou como 20%. Na minha opinião, pessoal, na minha opinião, cara, design gráfico, putz, ele já, as inteligências artificiais hoje detonam, destróem já. Eu, por exemplo, eu gosto de design gráfico, que eu gosto de ver aquelas coisas bonitas. Eles cometem erros? Por quê? Porque eu já peguei um design gráfico feito pela inteligência artificial, peguei um cara que manja design, manda muito bem, ele falou, cara, tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. Mas para o leigo, cara, vai passar como se fosse perfeito, entendeu? Perfeição. Deixa eu dar um exemplo aqui. Que é a diferença do uso qualificado para o uso massivo. Em quantidade, design gráfico vai. Na qualidade, aí tu está falando de, por exemplo, o cara que faz desenho das histórias em quadrinhos e ele tem que olhar a história e pensar assim, cara, como é que eu vou desenhar isso? Só que a gente tem um detalhe bem importante, a tecnologia está evoluindo rápido demais. Então ela consegue, o tempo, aqui é o tempo, a curvatura de aprendizagem da IA é muito grande. E muitas histórias em quadrinhos já são feitas com muita automação. Então, assim, no sentido, ele substituir de todo, eu entendo. agora, o papel humano geralmente vai estar lá, principalmente com cenas novas, porque conforme a inteligência artificial evolui e facilita o processo de criação, o pessoal vai querendo inventar mais no desenho. Uma profissão que eu achei interessante é que ele acha que não vai substituir jornalista, por exemplo. Sendo que eu discordo dessa. Eu acho que muitos jornalistas serão substituídos por chat GPTs da vida, não estou dizendo que ia ser. Por quê? Porque boa parte das matérias jornalísticas, em quantidade, não estou falando de qualidade, estou falando da quantidade, são coisas que são muitas estabuladas. É o que o pessoal brinca assim, tem as frases e tem as lacunas para serem preenchidas. Esse tipo de coisa é muito mais ou menos padrão. Agora, quando a gente fala de reportagem de peso, de ir lá fazer entrevista, pessoal, né? É, fazer essa parte assim, gente, eu chuto que nunca vai ter uma inteligência artificial, ou se tiver uma inteligência artificial, não vai ser tão cedo para fazer esse tipo de coisa. Tu está se referindo a matérias criadas pelos jornalistas para um site, para um blog. Eu estou falando de matérias curtas. Agora, reportagem de peso, reportagem de peso é coisa que vira livro. Tem livros que são matérias jornalísticas. Eu não estou falando de 15 páginas de revista, estou falando de 120 e poucas páginas que é uma matéria jornalística. Tanto que isso incomoda os jornalistas, tanto que aquele jornalista que a gente deu exemplo agora há pouco, ele foi diretamente contra a inteligência artificial massivamente ali no Twitter dele. E eu vejo assim, é bom que o trabalho mais de chão, mais rasteiro seja automatizado para que dê espaço para o jornalismo mais qualificado. Outro trabalho aqui que não está nessa tabela, mas eu queria agregar aqui que ele não colocou. UX design. Cara, você que faz UX design, puxa, já tem IA fazendo UX design muito bem, cara, muito bem colocado. Eu fico impressionado. O landing page também. Porque as coisas mecânicas elas tendem a ser relativamente repetitivas. É o que o pessoal brinca assim. Ok, Mac é um tipo de computador, o Chromebook é outro tipo de computador, o Android é outro tipo de computador, o Windows é outro tipo de computador, mas o padrão de teclado é o mesmo. Muito bem colocado. Essa questão do padrão, um exemplo que eu gostaria de colocar aqui, copywriter. Cara, a inteligência artificial manda muito bem agora em copywriter. Por quê? Porque é mecânico. Todo mundo pensa que precisa... Tem um monte de livro que diz como criar uma história emocionante, como criar um sei o quê. Gente, na parte acadêmica e também na parte de marketing, tem listas de palavras a serem utilizadas. O que são essas listas de palavras? Por exemplo, eu quero que a pessoa fique alegre. Aí tem lá uma lista de palavras. E aí o pessoal só tem que aprender a copiar. Inclusive, essa questão de lista de palavras, quando os copywriters estão escrevendo, é muito comum que eles tenham as listas de palavras deles. Não é sim algo nossa, como o cara é burro, não. É porque a quantidade de memória não é necessariamente condizente com o que a pessoa precisa. O HD da pessoa pode ser menor do que ela precisa usar. Tanto ela pega o contexto que ela quer utilizar, pega aquelas palavras-chave e assimila o contexto que ela precisa. E molda. É isso que o ChatGPT consegue fazer com maestria. Porém... Ele faz muito mais rápido o que pessoas já fazem. Exato. A velocidade que ele faz é extrema. Eu já testei várias vezes isso, porém ela comete... Cara, às vezes não fica tão 100%. Então, tu tem que estar ali mediando. Ele tem a questão do refinamento. Por quê? Que é o problema de excesso de informação. Quando tu pega muitos modelos de autores para copiar, uma pessoa normal comete isso. Uma pessoa normal comete isso. Tu acaba copiando um estilo que ele briga com outro estilo. Então, tu tem que aprender um certo refinamento. E não adianta tu colocar a linha de programação. Esse estilo não combina com tal estilo. Por quê? Porque às vezes eles vão combinar. É uma palavra que pode fazer toda a diferença. E isso também depende do idioma. Idioma textual português, que tudo está no texto. O que é? O idioma textual é onde tem todos os verbos, tem todas as conjugações. Idioma contextual é quando tu tem uma palavra que significa um monte de coisa, um monte de verbo auxiliar. Inglês e alemão, por exemplo. Então, os idiomas textuais até ajudam. Agora, idioma contextual é onde pode ter mais atrapalho. Porque é onde tem mais atrapalho entre seres humanos também. É por isso que quando a gente faz os prompts em inglês a gente obtém melhores resultados. É, também porque os desenvolvedores falam inglês. É aquela questão, vamos tentar fazer alguma coisa com, vamos chutar algum idioma, africanês. Vamos fazer alguma coisa em africanês. Qual é a quantidade de informações digitalizadas em africanês para o GPT poder acessar? Em inglês, tu consegue toda a obra de Shakespeare. Para citar um exemplo, em obra de Shakespeare eu acho que são 50 livros e quase todos elogiados. Acho que não tem um que o pessoal reclama. Então, imagina. E a questão da programação? Cara, o chat GPT também consegue te entregar linhas de códigos de programação e corrigir isso. Tanto que eu fiquei surpreso com a vaga aqui de engenheiro de software. Ele colocou ali 47%. Eu acredito que seria mais. Eu entendo o ponto, mas eu discordo. Ao menos por hora tem um problema seguinte, que é o problema, é o mesmo problema que tem para a parte artística. A parte artística, escrever livros. O chat GPT consegue copiar o estilo de Camões? Considerado um dos melhores autores da língua portuguesa. Camões. O chat GPT consegue copiar o estilo de Camões para fazer os luzidos? Ele consegue escrever toda uma nova obra de Lusíadas? Não. Por quê? Porque o problema é a complexidade. Cada parágrafo de uma obra de Lusíadas aumenta a complexidade. Então, cada linha de código aumenta a complexidade. Um engenheiro de software usar o GPT para desenvolver as partes do código é tranquilo. É que nem usar para revisão de português. agora, ele desenvolver o todo é muito mais complicado. É o problema que eu uso assim. O chat GPT vai conseguir te entregar de pronto uma obra em que ele te dá um mapa, a descrição de um mapa, a descrição da cultura do povo desse mapa influenciado pela geografia e alguma religião que surgiu dali que justifique o status quo daquele povo. Deu uma complexidade. Eu só estou colocando três elementos. Quando se fala de aulas de escrita criativa, isso é coisa básica. Eu não estou colocando algo que é para ser difícil. Estou colocando lá o que é para ser básico. Por quê? Porque quando a gente fala de escrever uma história, você tem as etapas. Você tem que resumir a sua história em uma frase. Aí você tem que conseguir expandir ela em um parágrafo, em uma folha. E assim você vai. Mas se você não tiver aquela frase, você te perde na história. Por isso que aquela frase é importante. Então, o chat-GPT consegue coisas simples, mas quanto mais aumenta a complexidade, assim como fica mais difícil para os seres humanos, vai ficando mais difícil para o chat-GPT. E lembre-se, o chat-GPT é a soma, em um certo sentido, ele é a soma de todas as inteligências que o desenvolveram. Por isso que tem diversas pessoas que trabalham com coisas como escrita criativa ou parte de escrita que estão ajudando no desenvolvimento. eles têm médicos, psicólogos, ajudando no desenvolvimento exatamente para evitar questões como erros e alucinações, que foi o que eu comentei antes. É isso que ele comentou é muito importante. Essa questão da programação, dele escrever um livro, ele não vai conseguir trazer isso com perfeição. Por isso que nós, seres humanos aqui, usando o GPT como uma ferramenta para nos auxiliar era trazer todo esse aparato, todo o nosso trabalho, agilizar, trazer mais rápido e fazer uma curadoria. Não fazer ele escrever e pegar cegamente a informação. Não, assim não. Assim, certas histórias são facílimas do chat-GPT copiar. Por quê? Porque também já existe um monte. Vou dar três exemplos. Cinderela, Branca de Neve e Bela Adormecida. Que foi o que o rapaz criou uma historinha simples de uma criança. Porque já foram feitas tantas versões que qualquer pessoa consegue pensar Ah, eu vou fazer. A questão é, e é isso um grande problema às vezes, seja Pinóquio, ano passado ou retrasado, teve três filmes do Pinóquio. Não sei se ficou sabendo dessa. Eu achei uma curiosidade muito cômica. Três interpretações de Pinóquio. Qual é a questão? Quando uma pessoa que conhece a história de Pinóquio vai olhar as interpretações, às vezes ela pensa Tá, mas isso daqui tem a estética de Pinóquio, mas não é a história de Pinóquio. Porque volto àquela questão que eu comentei. Qual é a frase que resume Pinóquio? Mentiroso? Não, a frase que resume Pinóquio é Um senhor bondoso que não teve um filho biológico criou um boneco para ser seu filho. Ah, a história do... Tá, essa é a resumida. E pela sua bondade ele foi abençoado que esse boneco ganhasse vida. Para este boneco se transformar num menino de carne e osso, ele passou por uma aprovação. que era se tornar bom a imagem do pai dele. Então, o nariz era o sinal visível para ele se ele estava indo para a virtude ou não. No desfecho clássico, o Gepetto é engolido, o Pinóquio foge porque ele vai para uma ilha onde prometem que ele vai se transformar numa criança com uma poção mágica. o Gepetto vai atrás dele engolindo por uma baleia ele fica sabendo vai atrás acaba sendo engolido pela mesma baleia e daí ele fica mentindo que não ama o pai dele para que o nariz dele cresça e com isso a baleia fica com problema de respiração e joga os dois para fora. Ok, eu resumi aqui só... Tá, mas quando tu vai fazer só a estética o boneco de madeira que vira humano vocês percebem que disso para o que eu falei aqui são coisas diferentes. Uma coisa é estética outra coisa é a essência da história. Eu posso fazer essa história usando um robô. Não preciso de um boneco de madeira. Sim, pode usar um robô. Tá, então essa é a questão que eu comento. Então, quando tu tem muitos arquétipos que tu pode copiar entra na mesma coisa do marketing. É fácil de copiar. Essa questão do marketing que ele falou cara hoje eu estou usando AI inteligências artificiais para criar posts criar tanto o design deles e o texto para eles. Vocês não tem noção da velocidade que eu consigo fazer isso. Eu vou colocar aqui na tela algumas imagens para vocês verem isso. Cara eu só coloco lá eu quero o post de qual tipo? Beleza. Desse tipo. Qual a intenção que tu quer? Eu quero que o post gere como programar melhor. Faça isso em cinco pontos. Ele me traz o texto as imagens se é só uma imagem se é carrossel se é vídeo. Tudo em segundos. E detalhe ele está fazendo isso para fins de marketing não para fins de pedagogia. Exato. Fins de marketing. Porque pedagogia o GPT eles até não querem tanto ser da área da pedagogia pelo problema da autoridade. Sim. Porque se o GPT for um professor ele se transforma ele tem aquela questão que eu comentei do direito autoral. Então eles não querem colocar o GPT nessa para que o GPT não seja culpado do que ele está ensinando. mas não podemos negar que muitas pessoas já estão aprendendo através do GPT ainda que o GPT não seja o professor. O GPT ele entrega informações e fontes. O que você ia comentar? Só um detalhe aqui. Tu comentou do GPT talvez vocês devem estar se convencido. Tá, tu falou de uma ferramenta de marketing aqui que cria posts com imagens só que a API que esse cara está usando é o GPT para criar os textos. Ele está usando uma API que vai ligar lá no GPT para trazer toda essa informação para eu poder popular esse conteúdo com informações relevantes. Que é outra questão interessante. O quanto o GPT vai se integrar com outras tecnologias. Vamos pensar em outros usos do GPT. Por exemplo Google Maps. Ah, mas você quer fazer a rota mais rápida ou você quer fazer a rota mais bonita? Que paisagens você gostaria de ver? Você gostaria de fazer quais paradas? Ah, peraí aqui. Eu tenho uma indicação para você de um restaurante excelente de comida alemã. uma hora só de desvio que não teria. Todo esse... Não precisa nem ser o GPT e alguns aplicativos de viagem já tem coisas nesse sentido. Não com tanta capacidade de pesquisa às vezes. Mas pense em o quanto isso vai se integrando. Antigamente você tinha lista telefônica. Quem usa lista telefônica hoje em dia? Ninguém. Tá, João. Então, essas questões. Aí você já tem novas integrações. Guia turístico ainda existe em alguns lugares. Existem. porque muitas vezes as pessoas preferem falar com uma pessoa. Então, existe aquela questão que alguns chamam de uma certa fobia de máquinas. Uma tecnofobia. Mas isso é uma questão humana para o usuário. Olha que importante isso que ele comentou. Cara, hoje a Microsoft é parceira, patrocinadora do chat GPT da OpenAI. E ele já trouxe inovações. a galera que está por dentro já sabe o que a Microsoft lançou em beta para usar... Quem é velho, quem é mais antigo na informática vai se lembrar daquele clipezinho que a Microsoft tinha no Word, no Windows, para que tu clicar lá e ele te dar informações e te ajudar a usar. Ninguém usava aquilo de lá para nada. Hoje... O pessoal gastava horas para customizar o avatar, para ficar com o avatar bonitinho, mas nunca usava. Exato. Botava cachorrinho. Eu lembro desse negócio. Hoje, faz algum... Acho que foi um mês passado que eles lançaram uma ferramenta de inteligência artificial para me ajudar com o quê? Com o meu PowerPoint, com o meu texto do PowerPoint, no Excel. Cara, complementa tudo. É igual aquele... Era igual aquele... É a mesma ideia daquele bichinho, só que agora ele tem uma função que vai te ajudar de verdade. E não como antigamente. É uma evolução do Grammarly. Isso! Esse era o nome! Que é um revisor de texto, né? E essa questão de revisão de texto, pensem o quanto isso vai ajudar, por exemplo, no mercado de autopublicação. Porque o trabalho de revisão e editoração ainda são partes caras do trabalho de publicação. Agora que a... Vamos chegar na parte final aqui do vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre plugins. Cara, os plugins do chat GPT, inicialmente, quando eu estava estudando, testando, eu via várias opções que eu podia usar e eu não conseguia fazer. Por quê? Primeiro que o chat GPT não usa a internet. Eu não podia pegar e falar para ele assim, ah, pega uma informação atualizada agora. Até porque isso é uma questão importante. O chat GPT, ele tem um banco de dados próprio. Quando eu explico o chat GPT para as pessoas leigas, eu costumo dizer assim, é como se ele fizesse uma pesquisa no Google, olhasse os principais resultados e te entregasse. mas ele não faz uma pesquisa no Google. Inclusive, dizem que quando o Google lançar a versão deles do chat GPT, pensem, você está falando do Google. A pessoa, o Google é o software responsável pelas pesquisas na internet de quase todas as pessoas que usam. A quantidade de informações de banco de dados, de big data que ele tem é muito grande. Esse muito grande é bom porque ele pode retornar muito mais coisa, porém, é muito mais difícil de programar. Então, o chat GPT saiu na frente? Sim, mas podem ter certeza. Se qualquer um sair depois do Google, difícil que tenha chance. O chat GPT tem a chance que tem por ter saído antes do Google. E se a Google não lançou, eles devem ter uma... Assim, o chat GPT não vai destronar o Google, por hora pelo menos. Mesmo com a versão 4, exatamente por quê? Porque ele não é conectado na internet e não faz pesquisas atuais. E o Google ainda tem um apelo por notícias e novidades que o chat GPT e nenhuma outra tecnologia existe ainda que possa suprir. Dentre isso que ele falou, eu, quando estava testando o chat GPT, cara, me incomodava muito não poder ter as informações atualizadas e eu queria usar outras coisas que me facilitassem a pesquisa e vários outros detalhes. O chat GPT não retorna número telefônico de lojas que o Google tem já publicado. Então, assim, por quê? Exatamente por quê? A OpenAI ela tem um esforço de manter essa tecnologia como uma tecnologia segura. E ainda assim está sendo mal utilizada. Então, imaginem se não tivesse essas configurações de segurança. Com relação a esses plugins, eu não gostava de usar plugins de terceiros justamente para eu não ter que, cara, pegar malware para a máquina e isso é complicado. Todo mundo não quer isso. Algumas pessoas eu via que estava usando e eu falava, meu, que perigo, o cara está usando ali plugins de terceiros. Com essa nova atualização, cara, vai ser muito bom porque ele vai conseguir acessar vários dados e ele vai ter acesso à internet e isso vai ser muito bom. Isso promete dar a ele uma grande vantagem, mas é aquela coisa. se o chat de APT acessa a internet via Google, ok, é um concorrente dele. Ele está basicamente entregando para o concorrente todos os dados de acesso dele. Não estou dizendo que eles vão fazer isso, eles devem usar o Bing ou alguma outra coisa assim. Inclusive, isso é uma vantagem para a Microsoft porque aí ela consegue ter dados de pesquisa para o buscador dela do Bing. Como esses buscadores são alimentados pelos usuários também, o algoritmo, isso é um problema que o Bing tem. O DupeDuckGo, que ele bloqueia essa alimentação dos usuários, ele tem outra proposta. Importante deixar isso claro. E esse é um trunfo que a Microsoft tem, como ele comentou. Dentre os plugins que eu estava olhando aqui, cara, eu vi um aqui que se chama Search for Millions of Products from the World. Ele vai te listar os melhores produtos para você fazer compras. Olha só, esse esse produto na mão da Microsoft, cara. Juntem isso. Vocês estão imaginando? Juntem isso com a facilidade que é criar um site de vendas. Imagina. Aí vocês pensam aquilo que eu comentei. Ok, o chefe de APT vai exterminar muitas funções agora. Só com isso você vai ter alguém que vai ficar responsável por cuidar dessa API para ter os melhores produtos do mundo. Então, você tem que fazer diversos dados técnicos, diversas avaliações. tu vai ter, por exemplo, uma loja que vai ser feita com base nisso. Base nisso, cara. Tu vai ter toda a questão de distribuição logística ajustada, as empresas que vão ser criadas para atender esse tipo de demanda ou que serão contratadas para atender essa demanda. Então, tudo isso vai sendo moldado. Então, aquele comentário. O chefe de APT vai exterminar algumas quantas profissões? vai depender muito da adoção e da empregabilidade do quanto vão barrar ou não. E sendo ou não adotado, ou assim, conforme ele for adotado, ele vai criando novas profissões. É o que o pessoal comenta com certa malícia também do famoso mercado digital. Quem ouviu falar de mercado digital 15 anos atrás? Quem pegou o mercado digital 15 anos atrás surfou a crista da onda. Quem pegou o mercado digital uns 15 anos atrás, se não me engano, faliu. Faliu porque não... Porque não tinha. Não tinha. Não tinha mercado digital. Não tinha, né? Então, essa é a questão. O chefe de APT ele chegou agora. Agora. Porém, vamos ver o quanto ele vai conseguir se manter. Porque ele se manter depende de diversos fatores logísticos, né? É o que o pessoal comenta na internet. A internet ainda depende de cabos de internet. A gente mensura isso conforme a empresa está atualizando o seu software. Cara, esses plugins já mostram que eles já estão bem à frente pensando no usuário. Então, o Google, na minha opinião, os caras têm toda a ferramenta na mão deles e eles estão demorando, cara. Eles estão demorando. A Microsoft foi muito rápida em fazer parceria com eles. Eu acho que eles estão demorando, mas eles estão demorando pelo que eu comentei, que eles têm muito dado e eles lançarem, eles têm um potencial de risco muito maior que é a Open AI por terem muito mais dados. Outro exemplo que a gente pode ter em usar em termos de explicar essa questão de termínio de profissões, criptomoedas, Bitcoin. Bitcoin, a primeira criptomoeda com a tecnologia do blockchain, ela é hoje usada massivamente? Não. Deveria? Agora, o valor agregado que ela tem é muito grande. E o valor agregado do Bitcoin não é só no Bitcoin. é em quantas outras tecnologias foram pensadas a partir dos mesmos princípios ou similares. Todas as moedas podem cair, mas a gente sabe que o Bitcoin vai ser como se fosse o ouro. Ele vai ser a moeda que você vai comprar o Bitcoin não para tu gastar ele, e sim para tu ter como reserva de valor. E outro detalhe, as pessoas disseram coisas como ah, o Bitcoin nunca vai crescer. Explodiu. Além de nunca crescer, já teve nos últimos dois, três anos e eu vi assim, acabou o Bitcoin. Ele ainda está aí. Firme e forte. E aí é aquela questão do Taleb, né? Quando você quer saber como será o seu futuro, olhe para o passado e veja o que sobreviveu até aí. Quanto mais uma coisa sobreviveu, mais chance tem de ficar. Vamos pegar um exemplo interessante? Engenheiro. Engenheiro tem às vezes a Roma Antiga. Sim. Não, não vai. Chance de ficar. Agora, profissões recentes. Um exemplo de profissão recente que tem muita chance de ser destruído pelo GPT. Arquitetura? Copywriter. Copywriter. Arquitetura mais antiga que engenharia. Copywriter com certeza. Foi um ótimo exemplo. Copywriter com certeza. Esse tipo de coisa. Quanto mais recente a profissão, muito mais provavelmente, com algumas exceções bem pontuais, engenheiro de software, assim, mas profissões mais recentes, operador de telemarketing, designer, eu vejo também que vai futuramente. E não estamos falando necessariamente de exterminar, mas provavelmente vai acabar com vagas de trabalho que existem, postos de trabalho que existem nesse mercado. Vai criar outros qualificados. Isso é uma, ou assim, tem um potencial de criar outros qualificados, porque também depende das empresas quererem adotar essa qualificação ou quererem continuar entregando o trabalho porco. E aí depende também dos usuários exigirem das empresas um trabalho de qualidade. É por isso que a gente precisa sempre estar buscando meios e ferramentas de nós mesmos nos atualizar e, poxa, tem uma ferramenta aqui. Hoje a ferramenta do momento que nós estamos vendo e estamos conversando sobre ela é o chat GPT. E como que eu posso usar essa ferramenta para me auxiliar melhor? Entendeu? A gente não pode ficar, puxa, eu vou me acomodar isso aqui. Não, vamos crescer, vamos pensar ali sempre para frente e como eu posso sugar o máximo dessa ferramenta para melhorar o meu dia a dia e a minha vida para eu não ficar desatualizado. E há muitas, muitas coisas em que o chat GPT pode contribuir com diversas profissões e provavelmente a gente não falou todas. Não falou todas, é isso, tem muita coisa aqui. Acesse a tabela aqui, galera, depois, para vocês terem acesso a ela. Então tá, muito obrigado, vamos ficando por aqui, até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.